E essa garota, sabe quem é ela? Claro que eu sei, é a minha namorada. Ou pelo menos, ela era. Vai, pode abrir. É lindo. Essa é mais sexy. Muito mais. Isso vai te livrar do que você considera ser suas inibições. Tá legal, sua bruxa? Começa a falar. Então a Hannah consumiu essa coisa sem ter ideia do que poderia acontecer com ela. O cara inglês falou que você amaldiçoou a mulher dele. Porque eu precisava abrir os olhos dela sobre o destino que a esperava se ela continuasse se submetendo a pessoas como você. Essas garotas acedentais insistem em ficar se submetendo por aí. E aí E aí E aí E aí Tchau.